Escova britânia, perfeita para alisar, modelar, dar volume. Ela preserva a umidade natural dos fios, ela elimina os frios. Essa escova tem as cerdas ultra macias e resistentes ao calor, que não agrindem os fios. Além de proporcionar mais brilho e menos frios. Ela reduz o atrito da escovação e assim diminui também os danos dos cabelos separados e aos fios de maneira suave. Ela sela as cutículas e diminui também o efeito frizz com maior eficiência. Essa escova, gente, ela é maravilhosa. Ela tem um formato oval ergonômico e leve. Ela tem três temperaturas e duas velocidades. Ela tem um revestimento em nanocerâmica e abertura de ventilação. Ela também possui um cordão giratório que é 360 graus. É o cordão, tá, gente? Não é a escova que é giratório. É apenas o cabo dela que faz o movimento giratório de 360 graus. Ajudando também na hora de usar. Aqui eu tô mostrando pra vocês as três temperaturas que ela possui. Esse formato oval na ponta. Ela é a coisa mais maravilhosa que eu já conheci. E claro que eu tinha que trazer pra vocês conhecerem também. E se assim desejarem, ter essa escova porque vocês não vão se arrepender, gente. Ela é muito boa. Oi, gente! Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então se você é novo por aqui, nunca me viu, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui meu Instagram passando aqui embaixo na telinha. Caso vocês não me seguem ainda, me sigam lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vim fazer uma resenha sobre a escova secadora da Britânia. Eu gravei um vídeo aqui no canal quando eu abri ela e fiz o teste em uma mexinha. Só que foi um teste bem rápido e eu não conseguia mostrar mais nada pra vocês. Surgiram algumas dúvidas e aí eu decidi gravar esse outro vídeo pra poder esclarecer essas dúvidas. E usar ela no cabelo todo, totalmente com vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo caso surja alguma dúvida. Que eu vou amar responder vocês. E não esquece de deixar sua curtidinha, tá bom? Porque o seu like ajuda bastante a amiga na divulgação do canal. Então chega de falar e bora pro vídeo. Bom, amores, então já estou aqui com o cabelo molhado. Acabei de lavar, né? E aí, gente, eu vou dar uma penteada nele. Antes de começar, gente, a primeira perguntinha que eu tive aqui foi A sua temperatura 2 é mais fraca que a 1 e a 3? Essa foi uma pergunta. Se eu não me engano, teve outra pergunta aqui. Parecida com essa. Mas aí eu vou ligar ela aqui e aí a gente vai testando juntas pra gente saber. Tá bom? Mas eu vou testar aqui na escova e vou mostrando pra vocês. Eu só testei ela no dia que eu gravei pra vocês. Depois disso eu não mexi mais nela. Ela tá aqui na caixinha. Ó. Tá no plástico ainda. Eu queria achar uma escova assim pra mim, gente. Ó, com as sedas dessa forma aqui, ó. Compridinhas, com uma escovinha assim, ó. Mas eu não consegui achar. E eu falei pra vocês que antes de vocês usarem, quando vocês forem ligar, aqui tem um botãozinho. Aqui tem um botãozinho onde indica a voltagem dela. 220 ou 127. E aí você coloca conforme for da sua residência, né? Conforme você usa aí. Antes de ligar ela, vocês já ficam atentos, tá? Pra vocês não colocarem errado aí e ter perigo de queimar a sua escova. Gente, uma outra pergunta que eu recebi aqui foi... Acabei de comprar a verde e notei que o barulho e o vento na velocidade 2 é bem mais fraco que na velocidade 1 e 3. Isso é normal ou a minha veio com defeito? Vamos testar, gente? Que o barulho e o vento na velocidade 2 é bem mais fraco que a velocidade 1 e 3. Isso é normal ou a minha veio com defeito? Eu vou colocar então aqui, vamos ver, porque eu não reparei na minha. Ó, desligado. Eu vou colocar agora na velocidade 1. A velocidade 1, ó. 2 3 2 1 Realmente, respondendo a sua pergunta, a velocidade 2, o barulho dela é mais baixa do que a velocidade 1 e a velocidade 3. Isso eu não tinha percebido. Não sei se usando ela na velocidade 2 faz alguma diferença. Mas eu vou secar aqui a primeira mecha. Eu ia pegar umas prisilinhas, gente, eu ia comprar, na verdade, mas eu não comprei porque eu não lembrei. Então eu vou separando, assim que meu cabelo também não é muito, eu vou separando e vou passando pra vocês ir acompanhando aí, tá bom? Antes de começar, eu vou passar aqui o meu protetor térmico, tá bom? Então, esse é da Salon Line, eu vou passar ele no cabelo todo, né? Ele é muito cheiroso, gente. Passei aqui o protetor térmico e agora vamos lá começar. Eu vou, gente, já ir pra velocidade 3, que creio eu que é a mais forte, tá? Gente, tô chocada. Olha isso. Olha isso. Muito liso. Quando eu comecei a fazer o teste dela na primeira mecha, na primeira vez, que foi a primeira vez que eu usei, eu passei ela devagar, mas não tanto. E aí, como eu acelerei o vídeo, ficou mais rápido ainda no vídeo. Só que aí minha cunhada falou, passa devagar, porque minha cunhada, ela também tem uma dessa. Ela falou, passa devagarinho e vai alisando bem devagar. E aí, gente, olha isso. E aí você pode andular as pontas, olha. Eu andulei um pouquinho as pontas aqui, você pode andular com a escova. Gente, mas eu não sei se vocês conseguiram ver, mas tá muito liso. Olha a pontinha. Eu fiz um cacheadinho, olha como que ele ficou voltadinho. E essa é a velocidade 3, tá? Eu usei a velocidade 3. Ih, gente, eu amei. Esse protetor térmico aqui, ele é muito cheiroso. Normalmente, os protetores térmicos deixam meu cabelo oleoso. E eu não senti, ele tá bem sequinho. Gente, olha isso. Eu tô apaixonada. Sério, eu já tinha feito o teste daquela vez, só que como era a primeira vez, né? E eu fiz o teste rapidinho, porque eu tava no horário do meu almoço, gente. Eu não consegui ver o resultado tão incrível que ela deixa, como eu vi dessa vez. Tô passada, parece que eu passei chapinha no cabelo. Muito liso. Eu fiquei de 3 a 4 minutos nessa mecha, porque eu passo bem devagarinho, tá? Então, eu não deixei muito tempo aí vocês acompanhando, gente. Senão, vocês iam ficar vendo eu fazendo o mesmo movimento aqui pelo vídeo inteiro, praticamente, né? E aí, eu passo ela assim, ó. Eu passo de baixo pra cima, e aí eu vou deixando a pontinha de baixo viradinha pra dentro. E, quando é a parte de cima, eu faço assim e vou bem devagarinho, como se eu tivesse penteando. E, gente, eu amei. Tá cheiroso, que eu amei esse protetor térmico da Salon Line. Além de tá cheiroso, ele tá bem lisinho, gente. E agora, essa mecha aqui, eu fiz ela na velocidade... Eu fiz ela na velocidade 3, tá? Que é a mais forte. Como eu não tenho presilhinha, gente, eu vou prender assim. Eu fiz ela na velocidade 3, que é a mais forte. E agora, eu vou testar... Eu gastei de 3 a 4 minutos nessa mecha. E agora, eu vou testar a velocidade 2. Vou fazer a mesma quantidade de cabelo, mas eu vou fazer na velocidade 2. Que, pelo barulho, é a mais fraquinha, né? Mas vamos ver se eu vou levar mais tempo pra fazer essa mecha. Isso vai ficar tão niso quanto. Então, bora lá. Olha, é mais fraquinha. Bom, amores. Estou eu aqui na velocidade 2. E você sente que o vento dela também é mais fraco. A 1 e a 3, o vento é bem forte. A 2, é menos barulho e o vento é bem fraquinho. E aí, eu fiquei 7 minutos. Ele ainda está um pouco úmido na raiz. Alisou. Sim, alisou, ó. Mas, na velocidade 3, eu achei que foi mais rápido. Eu gastei aí de 3 a 4 minutos pra alisar. Mas, a 2 também, acredito eu, gente, que a 2, ela faz a mesma coisa, só que mais devagarinho, né? Depois eu vou dar uma olhadinha no manual e vou ver se a frequência 2, ela é fraca mesmo. Se é da escova, se o benefício dela é esse mesmo, fraquinho. Pra quem quer fazer mais devagarinho. E eu vou finalizar essa mecha aqui que eu fiz com a 2 na frequência 1. E aí, eu vou fazer aqui e eu já volto pra ver quanto tempo que a gente gastou. Se bem que ela já tá bem alisada, ó. Bem não, né? Alisou um pouco, ó. Tá meio andulado ainda. A frequência 2 mais secou do que alisou, creio eu. E agora eu vou terminar ela com a frequência 1, que também é forte, igual a 3. Uma coisa que eu pude perceber agora aqui com vocês, usando essa frequência 1, foi que ela não acende a luz de LED e ela não esquenta tanto. Ela faz mais aquele ventinho, que é o ventinho do secador. Então, creio eu que pra realmente, se você quiser fazer o alisamento, se você quer usar como na... Alisar. Creio eu que é na frequência 3 mesmo. Porque a 1, ela mais faz vento. Não esquenta muito, mas faz bastante vento. A luz de LED não acende, tá bom? Ela, creio eu que serve mais pra secar, né? A frequência 1 serve mais pra secar o cabelo. A 2, pra você alisar e secar, só que numa temperatura mais fraquinha, que ela demora mais, né, pra alisar, mas também acende a luz de LED. E a frequência 3, como eu disse, creio eu que seja, pra alisar realmente o cabelo, que é a frequência que faz aquela ventilação mais rápida e acende a luz de LED. Fala luz de LED, gente, mas é o infravermelho acende e você sente a quentura, né, da escova, que é o que deixa ele assim, lisinho, ó. Então, gente, eu fiz aqui metade do cabelo, olha. A outra metade ainda tá úmida, que essa metade que eu fiz foi o teste que eu quis mostrar pra vocês. E agora eu vou alisar ele por completo, que falta essa parte aqui. Agora são... deixa eu ver... Eu já tô nesse teste aqui pra fazer uns 15, 20 minutos, creio eu. Mas, pra alisar ele todo, sem ter essas interrupções, sem ter essas pausas, na frequência 3, que é a mais forte, que acende o infravermelho, creio eu que pra alisar uns 20 minutinhos aí, porque o meu cabelo, ele é grande. Então, quem tem um cabelo menor, gente, é uns 10, 15 minutos. Meu cabelo, eu demoro um pouquinho mais, porque ele é grande. Então, gente, eu vou usar ele na frequência 3, que é o que eu achei que é mais rápido. E aí, vou usar ele, vou alisar ele todinho na frequência 3. E no final, assim que eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou ele, tá? O cabelo todo, tanto aqui que tá úmido, quanto aqui que já foi alisado. E eu vou dar uma diquinha também pra vocês. Então, se você quer saber dessa dica, que foi uma dica que... Vocês sabem que a amiga boa é a amiga que ela que indica, né? A amiga boa é aquela que fala, que dá as dicas. Então, assim, como eu amei receber essa dica, e ainda bem que eu já tinha usado ela só uma vez, tinha testado ela uma vez, e eu amei receber essa dica antes de usar ela continuamente, eu quero dar essa dica pra você também. Eu tenho certeza que você vai gostar, então fica até o final pra você saber, tá? Eu vou alisar aqui o restante rapidinho, que falta bem pouquinho. Aqui eu só vou terminar essa parte aqui que eu alisei com a 2, que não ficou muito liso. E vou terminar essa parte aqui, e já volto pra dar essa dica pra vocês e mostrar como que ficou ele. Então, espera aí, tá bom, amigas? Amigas e amigos, que eu sei que tem amigos também que acompanham aqui. Então, espera aí que eu já volto com o cabelo lisinho e já passo essa dica pra vocês. Bom, amores, voltei, gente, com as madeixas aqui bem lisa. Não ficou tanto, porque eu não queria que ficasse muito escorrido, tá? Eu quis que ficasse andulado assim, ó, porque eu não queria ele liso, liso. Mas se você quiser deixar liso, você pode fazer ele liso. Gente, eu acho que essa escova foi a melhor coisa que inventaram na vida. Muito prático, rápido. Olha isso, gente. Olha o meu cabelo. Ó, como eu falei, eu quis deixar andulado aqui as pontas, ó, tá um pouco andulado. Mas, gente, eu super amei. Meu cabelo, ele é tão pouquinho, mas essa escova, ela deu mais volume, gente, pro meu cabelo. Vocês acreditam? Tô achando meu cabelo muito mais volumoso. Gente, olha aqui em cima como ele fica escorrido. Ó, liso, liso. Gente, se vocês assistiram até o final, eu vou deixar uma dica pra vocês. Essa dica é bem valiosa, né? Pra quem já tem, se não sabe saber. E pra quem vai comprar, já comprar sabendo dessa dica, porque vai fazer a sua escova durar bem mais, tá bom? Eu fui na casa da minha cunhada no final de semana passado. E aí, a filha dela falou assim, Gi, que a mãe dela, que é minha cunhada, falou que eu tinha essa escova, tinha comprado. E ela deu essa dica pra mãe e aí passou pra mim. Falou assim, Gi, deixa a escova em pé quando você terminar de usar. Não deixa ela deitada. Porque quando você usa ela, as sedas dela, pelo calor, né? Aquele ar quente que ela solta pra alisar e secar seu cabelo, as sedas, elas ficam mole. E aí, se você termina de usar e você coloca a sua escova deitada, as sedas dela acabam, como elas estão mole, acabam ficando curvadinhas. Elas não ficam retinhas do jeito que vem. Então, gente, eu amei saber dessa dica. E claro que eu tinha que compartilhar com vocês também. Como eu disse, amiga boa é a amiga que compartilha dicas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que ela tá. Eu acabei de usar e aí eu deixei ela em pézinha e ela fica em pézinha, tá? É só você colocar num lugarzinho aí, se você sabe que se vai cair ou alguma coisa ter, alguma coisa em volta. Aqui em casa, como não tem criança, é só eu aqui. Então, do jeito que eu deixar ela ali, ela fica. Não tá ventando nem nada, mas aí você coloca aí do jeitinho que você acha que ela não vai cair. E, gente, eu amei essa dica. Porque, realmente, quando você termina de usar, você sente que ela tá bem quente. Então, as sedas dela são todas retinhas. Então, se você deixa deitada, se você termina de usar e já deita ela, as sedas, como estão mole, podem ficar curvadas. E, ao longo do tempo, né? Ela perde aquela função que é pentear e alisar seu cabelo. Então, eu vou virar pra mostrar pra vocês como que ela está aqui pra vocês verem, tá? Ó, gente, como que ela está aqui na minha penteadeira. Vocês sabem que a frente dela é oval, né? Ó, ela tá bem quente, ó. A frente dela aqui é oval. Então, ela fica, gente, em pezinha, ó. Só você colocar ela direitinho, que ela fica em pezinha. E isso vai ajudar na durabilidade das suas sedas. Pra elas ficarem sempre retinhas, tá? E aí, depois que ela esfria, o que que eu faço, gente? Eu, às vezes, sai um fiozinho ou outro na escova. E aí, eu vou tirando com a própria mão, assim. Eu vou catando pra ela não acumular fios de cabelo, né? E aí, eu vou tirando pra ela não acumular. E não ter perigo também de entrar nos buraquinhos pra ela conservar mais. Tá bom? Então, essa é uma dica muito valiosa. Que se você tem, faça isso, gente. Que aí vai durar bem mais as sedas retinhas da sua escova. Separei esse trechinho só pra mostrar pra vocês conforme eu li no manual, tá bom? Sei que muitas pessoas não têm o costume de ler manual. Eu também não tenho. Mas, pra deixar bem esclarecido aqui pra vocês, eu decidi ler o manual. Posição 1. Ela é baixa, velocidade alta e temperatura baixa. Então, ela não acende a luzinha. Posição 2. Ela é a média, velocidade e temperatura média. Vocês viram aí que a luz é bem fraquinha. E posição 3. Alta, velocidade e temperatura alta. Então, a luz dela é bem mais forte, como vocês estão vendo. Então, sim, gente. Às vezes, é bom a gente ler o manual pra gente entender um pouquinho de como que funciona aquilo que a gente tá adquirindo, né? Deixei esse pedacinho resumindo aí pra vocês, tá bom? Amores, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, tá bom? Como vocês, assim como vocês, eu também estou aprendendo a mexer nela, algumas funções, tá bom? Então, ao decorrer do vídeo, dos vídeos, eu vou postando mais sobre ela pra vocês, caso vocês tenham interesse de acompanhar, tá bom? Já se inscreve aqui no canal pra vocês não perder nenhum vídeo. Como vocês viram, gente, o meu cabelo ficou bem lisinho. O meu cabelo ficou bem cheio. Meu cabelo, ele é grande, tá? Ele dá um pouquinho de trabalhinho porque ele é comprido. Creio eu que quem tem um cabelo mais curtinho é mais fácil. Mas, não é difícil fazer. É porque eu nunca tive o costume de usar secador. Então, pra mim, é um pouquinho mais difícil. Mas, se você tiver costume de usar secador, você vai tirar de letra, porque essa escova é super fácil de usar. Mas, como eu falei, eu nunca tive o costume de usar secador. E, como o meu cabelo é grande, ele, pra dar aquelas voltinhas que o secador faz, eu, pra mim, que estou aprendendo, é um pouquinho mais difícil. Pra mim, tá? Pra você pode ser mais fácil, se você tiver costume. Ou até quem não tiver costume, às vezes, pega mais fácil que eu jeito. Mas, uma dica que eu dou pra vocês também, é pegar menos cabelo, tá bom? Vai pegando umas mexinhas, assim, mais fininha. Vai passando com bastante calma, secando bem o cabelo, tá bom? E aí, gente, o cabelo ficou lindo. Eu amei, olha, ficou bem soltinho. As pontas dele, eu consigo cachear, tá bom? Ó, eu quis deixar as pontas bem anduladas, ó. Não quis deixar ela totalmente lisa. E eu amei, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o brilho fica muito bonito no cabelo. Então, é isso, gente. O resultado foi esse. Olha o brilho, vocês estão vendo? O resultado foi esse. Eu amei essa escova. Ela é muito fácil, prático de usar. Então, só coisas positivas referente a ela. E seguem essa diquinha aí que eu deixei pra vocês, tá bom? É uma diquinha muito boa. Vai ajudar a conservar a sua escova. Como eu nunca tive costume de usar a escova secadora, é a primeira escova que eu estou usando. Mas, de início, eu já amei. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Se você não me segue, eu vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na telinha pra você me seguir lá. Se inscreve no canal se é novo por aqui ou nova, tá bom? Vai ser um prazer, uma honra ter vocês aqui. Meus amores, um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.